O quadro Palavra da Diretoria é onde é aquele momento onde os direitos expõem o que tem feito no dia a dia da Ordem. E eu vou conversar agora com o Tesouro Fábio Nates para saber sobre as novidades do dia a dia da Ordem. Então, estamos aí no final do ano praticamente, preparando uma série de novidades para os advogados. Esse ano, pela primeira vez na história da OAB, a diretoria conseguiu, mediante patrocínio, nós vamos estar oferecendo agendas jurídicas para o ano de 2015 gratuitamente para os advogados inscritos na subseção de Santos e que estejam em dia com a OAB Santos. Então, basta fazer a sua reserva, são três tipos de capas, tem a capa de couro vermelho, couro preto e também tem uma com estampa de onça, que as advogadas aí têm feito muitas reservas desse tipo de agenda. Nós temos as fichas à disposição nas salas de apoio, nas casas do advogado também. Basta fazer a sua reserva, as entregas vão ser na segunda quinzena do mês de novembro e a gente espera com isso estar contribuindo aí para o advogado poder se organizar bem para o ano de 2015, que daqui a pouco começa, né? Fábio, você mencionou agora o final do ano, né? O final do ano chegando, voando esse ano, né? Muitas realizações foram feitas, mas essa questão, essa época do ano é realmente uma época festiva, né? Qual é a programação? Agora, no mês de novembro, nós vamos ter a festa dos funcionários, aqui a confraternização dos funcionários da OAB. Vamos ter também a festa das comissões. Esse ano nós vamos estar fazendo a festa das comissões lá no nosso Centro de Esportes e Lazer, no Morro. Vai ser gratuito para todos os advogados que participam das comissões da OAB. E teremos também a festa do Dia da Justiça, né? Que vai ter o Santos Futebol Clube, acabou de confirmar, vai ceder o campo de futebol para a gente, tal. E já é tradicional, os advogados nesse dia se confraternizam com juízes, com promotores. Nós teremos aí, então, após as partidas de futebol, um churrasco, uma confraternização entre os colegas advogados. Fora isso, para fechar o ano de 2014, com chave de ouro, nós teremos no dia 13 até o dia 16 de dezembro, o cruzeiro marítimo, o primeiro encontro OAB a bordo. Nesse cruzeiro, nós vamos estar aí fazendo uma confraternização com os colegas também, teremos palestra jurídica, o presidente Marcos da Costa já confirmou presença, outros advogados de renome também estarão a bordo para estar confraternizando com os colegas. Nós vamos ter palestras, mas, sobretudo, é a confraternização, é o momento ali da gente marcar o encerramento do ano jurídico, né? Poder estar junto com os colegas também. É, Sam, você mencionou algo muito importante que é a integração dos colegas. A integração dos colegas é sempre num mundo tão desgastante como nós temos, que é o nosso prazo e tudo mais, processos que demoram. Então, essa integração é muito importante e essa festa junto ao Santos Futebol Clube já é famosa, já vem de longos anos, a diretoria manteve o que já foi feito anteriormente e sempre trouxe e é uma oportunidade de ver o doutor Fábio Naths com a camisa do Santos, que ele já usou no passado e vai retomar de novo, né, Fábio? A do Santos eu não garanto, mas a da OAB vai estar sempre comigo e a do Corinthians também, tá bom? Foi o tesouro Fábio Naths.